Oi Araraquara, sejam bem-vindos ao canal direto. O canal onde você entra em contato com as principais ações das secretarias e coordenadorias da Prefeitura de Araraquara. Começamos nossa semana falando sobre mais uma das cores do mês de agosto. Como assim? O mês de agosto é considerado um dos meses mais coloridos de todos. Depois do agosto dourado, do agosto laranja, vamos falar hoje sobre o agosto verde claro. E para falar sobre ele, estou aqui com a nossa convidada de hoje, a Giovana Varallo. Ela é a médica veterinária da Coordenadoria Executiva de Bem-Estar Animal. Podemos dizer que a Giovana tem os pacientes mais fofos da cidade de Araraquara, né Giovana? Muito obrigada pela sua presença. Agradeço o convite. Giovana, pode falar para a gente então o que é o agosto verde claro? Sim, o agosto verde claro, ele vem alertar para uma doença bastante importante, tanto no cenário da medicina veterinária quanto na medicina humana, que é a leishmaniose. Certo. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário do gênero leishmania. Existem várias espécies que podem causar a doença, mas aqui no Brasil, especialmente em cães, a espécie mais importante é a leishmania infanto. Certo. E é uma doença importante nesse cenário por ser considerada uma zoonose. Então, por isso que o agosto verde claro vem alertar sobre essa doença. Ah, perfeito. E me fala uma coisa, como que é feito o diagnóstico e o tratamento da leishmaniose? Sim, o diagnóstico, ele pode ser feito por diferentes metodologias, tanto pelo método direto, que é a visibilização do protozoário em alguma lâmina ou algum exame específico, e comumente a gente acaba fazendo por meio da citologia dos linfonodos desses animais, que estão com aumento de linfonodo, mas se a gente não vir esse protozoário ali na lâmina, muito provavelmente talvez não seja que é negativo. Então, a gente parte para exames sanguíneos e para detectar a presença de anticorpos, né? Entendi. Então, a gente pode dizer que esse paciente é portador da doença. Então, esses linfonodos, eles ficam facilmente identificados ali no animal. E uma característica da leishmaniose esterial canina é fazer ali, fazendo o megalia. Foram outros sinais clínicos, como lesões cutâneas, azonicobrifose, que é o aumento excessivo das unhas, um abalhamento abdominal. Então, esses são os principais sinais clínicos. Certo. Que, na verdade, são inespecíficos e também podem confundir com outras doenças. Então, por isso que o diagnóstico é muito importante, né? Para a gente atestar a presença ou não da doença nesse animal. Sim, entendi. Então, assim, de qualquer forma, viu alguns desses sintomas, já corre para o animalzinho, para o nosso centro de tratamento. Uma outra informação é que alguns animais podem ser assintomáticos. Então, as visitas rotineiras em médicos veterinários é muito importante. Justamente para manter a saúde dele em dia e a saúde da família, que convive com ele também. Entendi. E quais são as formas que podem prevenir a doença nos animais? Sim, a prevenção da doença, basicamente, é manter o vetor, que é uma doença transmitida por um mosquito, que é um mosquito falha, longe desses animais. Hoje, a literatura fala que os métodos mais efetivos para prevenção é o uso de coleiras impregnadas com inseticidas, que são específicas para esses animais. Então, no mercado do pet, a gente acha bem facilmente essas coleiras e lembrar de ficar fazendo a troca, o rodízio, porque ela tem um período de ação e validade. E o uso é crônico, né? A gente vê uma prevenção maior com o uso de acima de um ano dessas coleiras. E existem outras medidas que a gente pode manter os nossos quintais limpos, né? A guarda responsável dos animais é muito importante, não deixando eles sozinhos na rua, depois de médicos veterinários, sozinhos e imunopropilaxias, tudo isso auxilia na prevenção dessa doença, nessa população canina, né? Ah, entendi. Então, pessoal, vamos tomar cuidado, cuide dos nossos bichinhos, aperceber os primeiros sintomas, né? Vamos ter essa consciência também de deixar um espaço adequado, de qualidade para os nossos animais limos, né? Eu aproveito também o espaço que nós temos aqui para parabenizar você, em nome de toda a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, por todo o trabalho realizado aos pets da cidade de Araraquara. Eu acredito que Araraquara é uma das poucas cidades que tem esse atendimento gratuito aos seus animaizinhos, né? E eu gostaria que você contasse para a gente quais são os principais serviços oferecidos à população pet de Araraquara. Bom, a Coordenadoria oferece a captação gratuita para um grupo específico, o doutor que tiver interesse em levar para poder fazer a esterilização do animal tem que comprovar renda, até prestar salários mínimos e tem que fazer um cadastro, justamente para poder expor o interesse e a prefeitura conseguir contactar e pegar esses animais para fazer a cirurgia. E para isso tem que fazer esse cadastro, levando cópia dos documentos da RG, CTF, comprovante de renda e comprovante de revidência. E o cadastro pode ser feito lá no Bem-Estar do Pinheirinho, ou aqui no Paço Municipal, ou na subprefeitura do Céu Midê. Esse é o serviço que a gente oferece para essa população. E também, né, a Coordenadoria tem o programa de arrecadação de rações para essa população de vulnerabilidade, que a gente consegue fazer depois o destino de ração específico para esses animais. Então, quem quiser auxiliar doando rações, a gente agradece também. Ah, certo. E essas doações, elas são, vocês recebem, né, diversas doações, enfim. Como que é feito esse trabalho com esses animais que serão recebidos? A nossa Coordenadora, ela tem as empresas que são parceiras, ela faz o recolhimento, leva lá para o Bem-Estar, e aí tem uma lista de candidatos para receber. Então, a Carol liga para essas pessoas, para poder fazer essa distribuição. Lembrando que a demanda é muito alta, então, qualquer auxílio que a gente possa contar, né, com essas empresas ou pessoas já ajudaria bastante a beneficiar mais o número de pessoas e de animais, né? Sim, então, pessoal, qualquer ação que vocês tiverem, que vocês identificarem, principalmente na cidade, né, nós temos alguns eventos, enfim, que acontecem na cidade, que faz também essa doação, né, de alimentos para esses animais, né, que passam, que estão também nessa situação de vulnerabilidade, principalmente, acho que por conta da pandemia, né? A pandemia aumentou bastante, né? Infelizmente, né? Agradecendo, nesse momento, a participação dos nossos internautas, temos aqui o Marco Aurélio Rieri, perguntando para a gente, tem previsão de campanha de castração ou vacinação para esse ano? Castração, o serviço é contínuo, né? Contínuo, a vacinação antirrábica pode dar no centro de zoonoses para poder agendar a vacinação para antirrábica. Ah, perfeito. Então, não precisa, né, respondendo aqui a pergunta do Marco Aurélio, não precisa, não precisamos de um momento específico. Ao longo de todo o ano, ela está ali disponível, é só entrar em contato. Giovana, fala uma coisa, é o seguinte, muita gente ainda não sabe, por mais ações que são feitas, enfim, não sabe ainda sobre o ambulatório que nós temos no Pinheirinho. Então, você pode falar para as pessoas como que ele funciona, horário de atendimento, enfim? O ambulatório, ele não está vinculado à prefeitura, nem a Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Então, eu não tenho tantas informações, justamente porque ele não faz de usar o meu círculo. É o vínculo. Então, eu fico devendo essa resposta. Sem problema nenhum. Na verdade, fica como uma dica para o nosso próximo programa, quem sabe? Temos aqui a pergunta da Ivone Pereira, né? Como fazemos para doar ração? Então, foi isso que a Giovana acabou de abordar, Ivone. E agradeço também a participação de todos aqui, mandando parabéns, agradecendo ao tema, enfim. Então, agradecemos a todos aqui por toda essa participação que vocês têm nesse momento. Vamos encerrar. Mais uma vez, agradeço, Giovana. Te parabenizo pelo trabalho realizado, principalmente com os animais da nossa cidade. Nós sabemos que nós temos, infelizmente, como você acabou de citar, muitas ocorrências de abandono, de maus tratos, né? De pessoas que provavelmente deixam o animal lá e querem abandonar com vocês. Então, eu acho que esse trabalho é excepcional e desejo toda a saúde, todo o sucesso para que você continue fazendo esse trabalho lindo que você faz na cidade. Obrigada. Eu quero estender isso a toda a equipe do Bem-Estar, que é uma equipe bastante coesa e que luta realmente em prol da causa. Estou muito feliz de estar lá, apesar de fazer pouco tempo, mas eu estou bastante contente. E com certeza eles também. Pessoal, lembrando que nosso programa continua disponível em todas as plataformas digitais da Prefeitura de Araraquara. Ele vai ao ar de segunda, quinta-feira, sempre nesse horário, meio dia e meio. Nós vamos acompanhar vocês durante o almoço, sempre. Desejamos a todos uma boa semana. Continuem nos ouvindo também nas plataformas, nas principais plataformas, né? no formato podcast. Até amanhã, até o próximo programa. Tchau!